Governo decide prolongar a construção Porto-Tibar para Tinarim-Rua-Ruonulo-Ressin-Rua, mas que ter contrato, ato termina e a fula-agosto Tinarim-Rua-Ruonulo-Ressin-Ida. Responsável companhia reconhece atraso para a construção causa russa e pandemia mundial COVID-19. Ministro de Finanças Fernando Ranzam, a visita para Porto-Tibar, onde observa direita progresso, serviço e terreno, diretor companhia Timor-Porto, Rafael Ribeiro Sublina. Situação mundial afeta mostro para serviço e terreno. Também companhia decide, onde o russo tem extensão fulancia, onde o BLA finaliza serviço, foi entregue para o governo. O projeto agora atingiu entre 28% e 29%, e também impacto com esse COVID, então a minha companhia, a minha companhia, a sua extensão fulancia para o governo, e o governo nos compreende e aprova a extensão ainda não, e a minha esforça para a luta ir antes de maio de 2022. Ministro de Finanças Fernando Ranzam apreciou o desenvolvimento do serviço Porto-Tibar, não considera a Porto-Tibar, refere-se e beneficia a economia da nação. Ministro de Finanças Fernando Ranzam apreciou o desenvolvimento do serviço Porto-Tibar, e isso é muito importante. Também, quando a situação do COVID, não foi todo parado, mas hoje, eu encontrei com a Cávina, decidi para estender tanto o projeto do serviço, e depois, não é uma coisa, não é mais visita para rendir o progresso do desenvolvimento. Da onde a construção atingiu na porcento, no ter plano, Serra Mata e a Fula, Maiotina, Rio Rua, Ruanulo, Rio Rua. Mariano da Costa, Lucas Montero, para a RTTL.